Você já parou para pensar no impacto ambiental que o descarte incorreto do lixo orgânico pode causar na nossa sociedade? Pois é, não é de hoje o debate sobre o aquecimento global, o buraco na camada de ozônio e as mudanças climáticas. Pensando em amenizar esse impacto ambiental gerado pelo descarte incorreto do lixo orgânico, surgiu a ideia da empresa composta mais. O processo de hoje conversa com o Théo Branco, um dos fundadores da empresa. Acompanhe a entrevista. Foi aí que a gente começou a ver o quão grave isso é, os impactos que o destino errado do lixo orgânico gera. E daí a gente começou a estudar várias possibilidades. O resíduo orgânico não pode ser apenas compostado, pode também ser transformado em gás, transformado em energia. A gente começou a se aprofundar nesse assunto. Foi quando a gente decidiu, a gente não terminou a faculdade e já começou a empreender. Cada um foi trabalhar para um lado, mas a gente sempre manteve esse contato e esse interesse em trabalhar com o resíduo orgânico justamente pelos impactos que eles causam. Daí chegou um momento que a gente falou, vamos fazer uma coisa, vamos lançar algo, uma solução para mitigar os impactos socioambientais que o destino errado do resíduo orgânico causa. E assim surgiu a ideia da composta mais, da gente trabalhar com a coleta e a compostagem desse resíduo. Tanto que hoje a missão da empresa e de todos os colaboradores é de fato reduzir impactos ambientais e sociais através da valorização do resíduo orgânico. E hoje é o que nos motiva. Com a pandemia veio o susto. Muitas empresas suspenderam a assinatura temporariamente, mas com mais tempo em casa as pessoas passaram a produzir mais lixo. Mas a gente está bem feliz em ouvir deles, que é de fato uma suspensão, não um cancelamento do serviço. Praticamente todos têm interesse em retomar ali para a gente assim que tudo isso passar. Então a gente sofreu esse baque na questão das empresas, pelo fato de o pessoal ter que fechar. Mas as casas, entretanto, as residências, eu não gosto de falar casas porque às vezes o pessoal pensa, mas será que atende apartamento? E é justamente que a maioria dos nossos clientes são apartamentos, né? Que daí fica mais fácil, não tem espaço para compostar em casa e tal. Mas aí como eu estava falando das residências e como você falou, aumentou essa geração do resíduo, o pessoal está mais em casa, acho que está vendo mais, né? Nossa, quanto lixo eu gero, está mais preocupado, está criando-se uma consciência, né? Acho que esse momento ele traz para a gente essa questão de rever os nossos hábitos de consumo e tudo mais, porque a pandemia está aí, está impactando o nosso dia agora, mas já vem um problema ainda maior atrás, que é o aquecimento global, né? Tudo isso que a gente causa na terra. Ele explica que por ser uma composta industrial, utilizando bactérias, o lixo aceito é mais abrangente que a compostagem caseira. Essa compostagem caseira de minhocas, ela tem restrições como derivados de trigo, de leite, cítricos, carnes, cozidos, então acaba sendo bem restritivo. Já a nossa compostagem, a gente aceita praticamente tudo que sai da sua cozinha, desde o guardanapo, fósforo ali, alimento cozido, carne, doce, daí o básico, né? As frutas, verduras e legumes. Então é bem bacana que a gente aceita de tudo mesmo, assim, tudo que é de origem vegetal ou animal. Em quase dois anos de existência, a Composta Mais atende 370 residências e já coletou mais de 600 toneladas de lixo orgânico. A empresa oferece diferentes tipos de planos para residências e empresas e você pode ainda escolher como recompensa um quilo de adubo ou uma mudinha de hortaliça. A gente tem que acabar com um conceito que está intrínseco na sociedade, que é o conceito do lixo comum, né? Se você der uma volta aí nas ruas, quantas deixeiras você vai ver lá escrito lixo comum, né? E uma pergunta que eu sempre gosto de fazer quando converso com o pessoal é, o que é o lixo comum? O lixo comum, quando a gente para para pensar, ele é o lixo misturado. Ele é o reciclável com orgânico misturado e é um conceito que já está até aí, né? Que a gente acha normal. Mas, de fato, o resíduo não pode ser tratado dessa forma. A gente tem que separar ele entre os orgânicos, o reciclável e os rejeitos. E a única coisa que a gente deve mandar para o aterro, né? Que é para onde vão os caminhões aí da prefeitura, são os rejeitos. Isso é o que não pode ser reciclado, que são basicamente só ali a parte do banheiro, esponja, perfexas, essas coisas. Como o Théo lembrou aí, separar o lixo é essencial. E que tal contribuir com o planeta e com a nossa sociedade, separando o lixo e descartando de forma correta, principalmente, o lixo orgânico? Quem puder, fica a dica para contribuir com o projeto aí da Composta Max. O P Notícias de hoje fica por aqui. Até a próxima e tchau, tchau!